Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar para vocês meu material escolar 2022. Para quem não sabe, eu faço faculdade de serviço social, estou no período sexto B. Vamos começar. Eu vou mostrar para vocês primeiro o manual do aluno que a gente usa. Que aí fala sobre tudo, as matérias, provas, notas, tudo que a gente precisa está aqui no nosso manual do aluno. Essa matéria dessa vez, do semestre, vai ser Relações Familiares e Gênero. Vem o livro, as videoaulas para a gente, no site também tem tudo. São duas matérias nesse semestre que eu vou estudar. Essa daqui e a outra é a Políticas Públicas em Educação Especial. Aí vem atividades para fazer, tem as videoaulas também para a gente assistir. Vem as matérias, vem todas as matérias, atividades, videoaulas, tudo que a gente vai fazer nesse semestre eles mandam para a gente. Aí é dividido em duas matérias, duas partes, que é a parte A e a parte B. A parte A eu já fiz, que também eram duas matérias. E aí agora eu estou indo para a parte B, para terminar, fechar o semestre. Aí eu vou entrar, a partir em abril, já entro para o sétimo período. Agora eu vou mostrar para vocês meu caderno. Aqui na verdade não é caderno, é fichário, que eu estou usando este ano. Aí aqui está a pasta com as folhas. Aqui está aqui o sexto semestre, modo B. Começou agora dia 7 de janeiro e vai terminar no dia 9 do 4. Aí eu tenho quatro provas para fazer, que é duas presenciais e duas onlines. Sobre a matéria. Aqui mais ou menos tem umas 100 folhas aqui dentro para me usar. Agora eu vou pegar o fichário para vocês verem. Esse é o fichário que eu estou usando. Ele é da DAC. Ele é daqueles que fecha, assim. Eu comprei ele no Shopee, ele é usado, semi novo, gente. Ele veio com 200 folhas, que a moça antiga, dona do fichário, mandou para mim. E eu paguei apenas R$29,00 nele. Vou abrir aqui para vocês verem. Aí aqui eu já coloquei várias matérias que eu já estudei. Aí a divisória dele é assim. Fica bastante folha, ele já está cheio, por isso que eu não estou usando ele agora. Agora o outro caderno que eu também vou usar, esse aqui da Gilgang, da Capricho. Eu comprei ele na Shopee também, paguei R$20,00. Ele é de uma matéria. Vem 96 folhas, a gramatura dele é 56. Aí dentro ele é assim, a pastinha dele de folhas, para a gente colocar as folhas. Do outro lado, a divisão de matéria. Assim. E as folhas são assim. Linhas pretas, só com detalhezinho embaixo, né? Da Gilgang. Muito lindo esse caderno. Estava namorando ele há muito tempo. Quando eu achei ele, falei, vou comprar. Para usar depois que acabar as folhas do fichário. Quando acabar as folhas do fichário, e este caderno, também tenho para usar esses dois blocos de refil do fichário colegial tamanho 5. universitário. Olha, gente. Ele é da linha Magic, da Tilibra. Vou mostrar para vocês. Aí ele vem com adesivo, só que eu já tirei a cartelinha. Aí as linhas são pretas, só tem esse detalhezinho em cima. Vem 80 folhas, e a gramatura também é 56. O outro é a mesma coisa. E o fichário, né? Colegial para usar com aqueles bloquinhos. Eu tenho esse aqui, que é da coleção de 2020. Que eu comprei. Ele é da linha Magic. Veio com dois blocos, né? De 80 folhas. Total 160 folhas. E ele é muito lindo. Como vocês veem, já está lotado de folha aqui também. Aqui já é de outro bloquinho de folha, que eu também tinha comprado. Aqui tem uma frasezinha que eu coloquei. Aqui outro bloquinho da West Village, que eu tinha comprado. Aí aqui é a capa da divisória. Essa aqui é muito linda. Aqui já é de outras matérias que eu já tinha copiado. Estudado já. Outra capinha linda. Olha essa daqui, que linda. Essa aqui é mais linda ainda. A branquinha. E a azulzinha final. E a cinha no final. Muito lindo. E eu também tenho da coleção do ano passado, né? 2021. Também lotadão de folhas. Mesma coisa. Veio com dois bloquinhos, né? Que são aqueles que eu vou usar esse ano. Dois blocos de 80 folhas. Total 160 folhas. A capa dele é assim. Plastiquinho para guardar as folhas. E aqui já começa a primeira divisória. A segunda divisória. Terceira divisória. Quarta divisória. Quinta divisória. Sexta divisória. Gente, essa coleção Magic da Tilibra é uma coisa mais linda. Um produto mais lindo que outro. Falta comprar os lápis, fita corretiva, outras coisas. Mas, mais pra frente eu vou comprar. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu planer, né? Pra usar este ano. Esse aqui da Acer Planer. Da marca São Domingos. A gramatura dele é 70 gramas. Vem com 72 folhas. Ele você pode usar mensal e semanal. Eu ganhei de um recebido de uma... Aí, todo mês tem uma nova estampa. É pra você organizar, né? Seu mês e sua semana de maneira fácil, prática e divertida. Aí, a folhinha é assim, da semana. Você coloca o ano, a semana, suas prioridades, alguma coisa pra você lembrar. Aí, vem cinco folhas dessa aqui, né? Pra um... Na verdade, sete, né? Um pra cada dia. E aqui é do mês inteiro. Você coloca tudo que você tem que fazer no mês, né? Você coloca aqui provas, né? Atividades, coisas do trabalho, da sua rotina do dia a dia. E assim vai. E as folhas... Cada uma foi modificando a cor. Muito lindo. Também que eu vou usar, né? São esse bloquinho, né? De chamequinho. Folhas brancas, né? A quatro. Pra poder imprimir as atividades. As provas, né? Que eu vou corrigindo. Um bloquinho, sempre útil na nossa vida. Agora, eu vou mostrar pra vocês a minha mochila que eu vou usar. Ela é toda preta, de lona. Comprei no AliExpress, gente. Dessa marca aqui. Mengu, sei lá. Vem com esse bolsinho aqui de fora, pra você colocar as coisas. E o bolso maior. Você coloca. E aqui tem essa divisória. E os bolsinhos lá. Você colocar uma garrafinha, alguma coisa assim. Paguei R$70,00. Vidrinho de álcool, né? Não pode faltar. Comprei por causa dessa rosa aqui, gente. Tão linda. Eu gosto de rosas vermelhas, pra quem não sabe. Gostei muito. E é ela que eu vou usar pra colocar todo esse material. Agora, vamos com as partes pequenas agora. Bom, gente. Agora, eu nem sei por onde eu começo com tanta coisa que eu vou mostrar pra vocês. Vou começar aqui pelos lápis. Lápis, lapiseira que eu tenho. São quatro lapiseiras que eu tenho, que eu vou usar também, né? Neste ano. São 1,05 e 3, 2,07. E essa aqui, 2B. Que é a ponta mais grossinha. Eu, pra quem não sabe, eu gosto mais de lapiseira do que lápis. De lápis, eu tenho esses três aqui. Esse aqui é da 3, da linha Signos. Esse aqui eu ganhei, veio lá do Canadá, gente. Esse aqui é aquele lápis jumbo colorido, né? Pra gente pintar. As grafites. 2,07 que eu tenho. E um 2B. Aí, falta comprar o 05. Como eu não uso muito a lapiseira do 05, aí... Com o tempo eu vou comprando. Aí, aqui no porto, a caneta que eu tenho. Da Della. Rose Gold. Olha que lindo. Ganhei de uma papelaria que me deu. Tem ainda uns lápis, né? Um pedacinho de lápis. E vários refis de caneta azul e preta. Pra também usar, né? Com as minhas canetas. Colocar tudo aqui. E volta. Depois eu organizo. E é esse aqui que eu vou usar de lápis e lapiseira este ano. Vou mostrar também minha calculadora. Tem algumas matérias, né? Que a gente envolve cálculos, essas coisas. Aí, eu comprei essa calculadora. Dessa marca aqui. Max Print. Custou 31 reais. Tem até meu nome aqui que eu tava levando ela pro serviço. Grampiador. Que a gente precisa, né? Pra grampear as atividades. Grampear as atividades. As provas. Também comprei esse furador na Shopee. Ele custou 10 reais. Pra furar as folhas de fichário. Muito bom. Só que ele fura poucas folhas. Também tem essa tesoura. Aquela que faz curvinhas. Da Leo Leo. Tem essa aqui que é mais simples, né? Tesoura normal. Tacis. Velhinha já tá comigo há bastante tempo. Cola. Normal. Já tá acabando. Tem que comprar outra. Uso bastante cola. Vários clipes. Borrachinha. É... Refil de grampeador. Coisa que seu nome. É... É grampe de grampeador. Cheio aqui pra usar. Reguinhas fofas de vestida. De letrinhas e bichinho. Também serve. Elas medem 15 centímetros cada uma. Aí essa aqui assim. Amarelinha. E essa aqui de bichinho. Custou 1,50 o joguinho. Também tem essa daqui. Pequenininha. 7 centímetros. Aí ela vinha com uma outra amarelinha de círculo. Só que aí eu dei pra uma amiga minha que ela queria muito. Também tem esse tipo de reguinha aqui. Com formatinhos que eu comprei na Shopee. Na promoção relâmpago de 1,99. Vem 4. Aí veio... Sempre vem uma coisa repetida, né gente? Aí veio dessa amarelinha. Veio uma rosa. Dessa aqui com os mesmos desenhos. Eu fui e dei pra uma amiga também. Aí veio 4 reguinhas por 1,99. Abençou muito. Corretivo da Merco. Líquido. Normal. Algumas pessoas conhecem como... Algumas pessoas conhecem como branquinho, errorex, leak paper. Corretivo. Agora eu vou mostrar pra vocês meu kitzinho lindo, maravilhoso, de planeta, de marca texto. Também comprei na Shopee. A maioria das coisas que eu tenho é comprar na Shopee, gente. Esse kitzinho custou apenas 8 reais, gente. Que coisa mais linda, mais maravilhosa. Que eu uso pra marcar as coisas importantes no livro, no caderno, enfim. Nas provas, nas atividades. Aí tem essas cores lindas e maravilhosas. Pra quem não sabe também, eu gosto de coisas de planeta, universo e galáxia. Também tenho esses dois. Marca texto aqui. Um preto e um vermelho da New Pen. Comprei na Galáxia Papelaria, gente. Tá até desgastando aqui, tanto que eu já usei. Deixa eu mostrar a ponta pra vocês. A ponta dele é assim. Cada um marca texto custou 2,50. Tenho também esse outro aqui, rosinha. Olha a pontinha. Ele veio numa caixinha surpresa que eu comprei de papelaria. Custou 10 reais a caixinha. Veio 6 itens que veio, mais uns brinches. Compensou muito. Gostei dele e uso pra marcar. Acho que eu vou mostrar os post-its primeiro, né? Bloquinhos de nota, na verdade, né? Porque post-it é marca e eu não tenho ainda. Tem esse aqui de planeta, coisa mais linda. Que eu comprei lá na Galáxia Papelaria também, gente. Hoje eu tô falando tudo errado. E ignoro também os latidos do cachorro, gente. Olha só, gente. Coisinha mais linda. Pra anotar as anotações da gente, data de prova. Essas coisas. Também tem esse daqui, de formato de coração. Tem várias cores. Esse aqui eu ganhei da papelaria também, gente. A maioria desses bloquinhos de nota que eu ganhei, foi tudo recebido de papelaria que eu ganhei, gente. Esse aqui mesmo, que eu vi lá, é R$14,90 um bloquinho desse. Bem carinho, mas vale a pena. Também tem outro bloquinho, gente, de flor, olha só. Esses aqui, azul, verde e rosinha. Esse aqui também vem na caixa de surpresa que eu comprei de papelaria de R$10,00. Veio aquele marca-texto, veio duas canetas. Esse aqui, um apontador e mais alguma coisa que eu não tô lembrando, gente. Olha só. Tem esse aqui, de porquinho, da BRW. Também ganhei. De pandinha, coisa mais linda. Também ganhei, da BRW. Tem esse aqui, que é um joinha. Já aproveita e deixa o seu like. Tá até rasgado aqui, gente. É tirado aqui. Deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, hein, gente. Também da BRW. E ativa o sininho pra vocês não perderem nenhuma notificação aqui do canal, hein, gente. Agora eu vou mostrar esse outro bloquinho pra vocês. Ele é de lua, na cor cinza. Olha que linda, gente. E este aqui também. Veio os dois juntinhos. Eu comprei na Shein. Foi na primeira comprinha. Primeiro e único até agora, que eu fiz na Shein. Vem várias folhinhas. E os dois bloquinhos custaram cinco reais, os dois juntos, que era o kitzinho. Também tem esse daqui. É flagzinhas, né, que eles falam. Que eu também ganhei da papelaria de recebido. Tenho esse outro aqui, lindo. Comprei na Shopee. Um noventa e nove. Esse aqui eu já gastei quase tudo, já. Gosto muito desse. Também tem esses outros aqui. Shein também, que eu ganhei da papelaria de recebidas. Também tem esse bloquinho aqui, gente. Ele é da Jocar Office. Também ganhei de recebida da papelaria. Também tem esse bloquinho aqui de planeta. Coisinha mais gracinha. Este outro aqui, também de planeta. Este outro aqui, também de planeta. Este outro, também de planeta. Que eu ganhei também. Este outro, de cogumelo. Da BRW. Este aqui, branquinho com rosa, de ouriço. Da BRW, também. Tem esse aqui que eu comprei na Shopee, gente. Vendedor internacional. Custou um noventa e nove. Olha só que gracinha, gente. Ele aí descolou daqui. É um gatinho. Aí ele vem, você monta a caixinha na ele dentro. Com essa cara de... Tem esses kiflezinhos que eu ganhei. De brinde da papelaria que eu comprei. Papelaria mais logo de papelaria, tá, gente? Tem esse daqui, bloquinho. Nem dá pra ver, mas é branquinho. Com um desenho de uma planta. Este aqui é azulzinho, com umas estrelas. Este aqui é lilás, com planetinha. Mas também não dá pra ver, causa o flash. De coraçãozinho. Este aqui também de planeta. Esses todos de planeta eu comprei na Shem, gente. Ele vem num livrinho. Foi doze reais. Olha só. Mais coisa mais linda do que a outra. Tem esse aqui também, da BRW. Que é um balãozinho. Por último, esses bloquinhos de folha, gente. Que lindo. Tinha comprado primeiro esse. Foi R$1,99 na Shopee. Aí, como eu compro muita coisa, não sei o que que eu compro. Depois eu tinha visto que eu tinha comprado outro bloquinho que chegou essa semana. Aí agora eu tô com dois bloquinhos de folhinha. R$1,99 cada um. Aí conforme eu for usando, eu vou usando cada um. Agora eu vou mostrar pra vocês a cartela de adesivos que eu tenho, né? Esse aqui é do caderno que eu tenho da West Village. Aí veio, tem essa cartelinha, eu tirei de lá pra eu poder usar. Que eu gosto de estar enfeitando o caderno, né? Muito linda. Também tem essa aqui, outra que eu comprei na Shopee. Com R$1,99. De céu, essas coisas assim. Estrela, planeta, essas coisas. Vocês sabem que eu gosto. Aí na Shein, eu comprei esse daqui. Que aquele lá é céu, é dia claro, eu acho, né? E aqui já é noite escura. Negócio assim. Não entendo muito de inglês, né? Eu sei que é lindo. Comprei essas três cartelas, acho que foi R$8,00. Negócio assim. Ou menos de R$8,00. Negócio assim. Que é coisa de planeta, galáxia. Vocês sabem que eu gosto. Então, enfeitar meu caderno, é eles mesmos. Tem essa outra cartela aqui, do caderno de cobra d'água. Esse aqui, um amigo tinha no caderno dele. Aí eu pedi. Falei, você vai usar? Aí ele falou, não. Então, eu falei, passa pra cá que eu quero. Os dois bloquinhos, né? Que vem naquelas blocos de folha de fichar da México, né? Que eu falei com vocês. Coisa mais linda. Perfeitos. A gente também tem essa cartelinha de adesivos. Que eu ganhei de uma amiga. No caderninho de preguiça, da Tilibra. Uma gracinha. E mais adesivos também. Que eu guardo dentro dessa caixinha. Cheia de adesivos, gente. Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Esse aqui tem uma viagem. De girassol. Esse aqui é vários que tem da Frozen. De florzinha. De gatinho. De geografia, mapas. Esse aqui que é de vários figurinhas diferentes. Aqui é de objetos na cor verde. De florzinha. Camponesa. Esse aqui, de mulher. Esse aqui com vários números. Ainda mais é flor, essas coisinhas também. Esse aqui que são nuvens, coisas do céu. Coraçõezinhos. Mais flores, vintes. Borboleta. De lua. Várias fases da lua. Ceninhas na cor roxa. Cidade, essas coisas. Planetinhas, universo, galáxia. E também tem assim, de cartelinhos. Aí tem de estrela, coraçãozinho. Círculo, bolinha. Círculo, bolinha. Foi cinco reais. Aí tem assim também. A maioria dos adesivos eu comprei na Shopee. E foi um noventa e nove. Aqui é um kit com seis. Tem esse aqui que é de ursinhos. Tem esse aqui, de bichinhos. São dois tipos de bichinhos. Cada tipo vem com seis. E foi um noventa e nove também na Shopee. Esse daqui também de rostinhos. E os outros vem... Esse daqui vem seis cartelinhos. Foi noventa e nove centavos na Shopee. Estrelinha. Coraçãozinho. E mais estrelinhas. Aí todos os adesivos eu comprei praticamente todos na Shopee. E foi um noventa e nove cada um. Agora eu vou mostrar pra vocês esse estojinho que eu uso. E aqui dentro eu guardo as borrachas e apontador. Tenho vários modelinhos. Não vou mostrar porque senão fica mais grande ainda o vídeo, né? Ou eu mostro rapidinho pra vocês. Apontador. Corujinha. Borrachinha que tá na moda. Tem a vassourinha de silicone. Borrachinha. De batom. Essa aqui de cacto. Tem uma florzinha que tá perdida. Picolézinho. Borracha de signo da atriz. Escorpião, que é o meu signo. Time do Flamengo. Também meu time. Essa aqui também comprei na Shopee. Outra de cacto. Também tá sem florzinha. De cachorrinho. Põe lápis embaixo. Mais uma do Flamengo. Dá três. Sereninha. Unicórnio. Mais uma de cacto. Essas de cacto eu comprei na Galáxia Papelaria. Tem essa daqui que eu uso sempre. Pikachu. Essa aqui de florzinha. Apontador de ursinho. Dois furos. Borracha da Cis. Linda. Essa aqui é uma laranjinha. Maçãzinha verde. Borrachinha do sapinho. Você abre assim a borracha. Do lado de cá. Aí essa daqui tem um rolinho pra você depois tirar com os farelinhos. Apontador de extintor. Uma gracinha. Borrachinha de banana. Apontador simples. Aqueles de ferro. Muito bom, gente. Não quebra nunca. E as florzinhas que eu falei do cacto. E acabou. E o estojinho é assim. Ele não é necessário, mas eu uso como estojinho mesmo. E é lindo. Também comprei na Shopee. Custou 10 reais. Agora eu vou mostrar pra vocês as wash tapes. Que eu uso pra decorar meu caderno. Minhas atividades. Praticamente todas compras na Shopee. Só essas três aqui que eu ganhei de recebida. Essas três primeiras. Da papelaria que eu ganhei. Esse aqui também é da Shopee. Todos aqui é Shopee. Da My Law. Papelaria é essa. E esse daqui que eu comprei. O resto tudo é da Shopee, gente. Tudo baratinho. Eu compro o kit que vem 10 wash tape por 5 reais. Tem vários kitzinhos. Esses aqui eu comprei. Vem 10 wash tape fininho por 1,99 na promoção. Então é isso. Eu sempre aproveito as promoções da Shopee. Pra comprar material. Coisa de papelaria. Material escolar. Que eu gosto muito. E utilizo muito. Também tem esse necessaire que eu ganhei. Holográfica. Bem bonita. Brilhosa. Grandona. Que eu coloco. Que eu coloco minhas canetas. Tudo aqui. Pra me utilizar, né? Pra estudar. E por último. Minhas canetas que eu uso. Não vou mostrar tudo, né? Senão vai demorar. Mas aqui no canal já tem um vídeo. Que eu mostrei todas essas canetas que eu tenho. Prush pen. Tudo. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês só. Que aqui. Aqui são as canetas kawaii. A maioria é azul ou preta. Kawaii. Que fofa, né? Essas canetas. Aqui é tudo caneta preta. Ou com algumas coloridas. Aqui são canetinhas e a brush. Aqui são as esferográficas. As esferográficas, né? Que eu uso mais no dia a dia, né? Mas as cores que eu mais uso. Vermelha, rosa, roxo, laranja, azul. Normal, tradicional. Verde e preta. E vermelha também. Mas falei vermelha já. E aqui mais caneta kawaii. Fofa, né? Nas cores azul e preta. Da ponta 0.38 milímetros. Eu uso todas, né? Claro que não acaba fácil. Nossa, a maioria já tem. Não tem tinta, né? Mas eu guardo por causa, né? Que é bonitinho. Então, tem que guardar, né, gente? A maioria eu comprei na Shopee. Por 1,99 na promoção. Sempre que tá na promoção, eu vou comprando. Então, é isso, gente. É tudo que eu mostrei pra vocês. Que eu vou usar não só agora em 2022, né? Mas nos outros anos também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!